Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma retrospectiva de como foi esse ano aqui na clínica. Tem um ano que nós estamos aqui nas instalações novas. Estamos numa clínica muito mais aconchegante para poder atender você com o que a gente tem de melhor. A nossa equipe, os nossos protocolos são sempre muito atualizados. Esse ano eu viajei para diversos congressos internacionais para trazer para vocês o que há de melhor no tratamento para a pele e para o cabelo. Uma grande novidade também foi os fellows. A gente está com um programa de fellowship em tricologia aqui na minha clínica, o qual eu recebo médicos de diversas partes do mundo que vêm aprender sobre os nossos protocolos para alopécia. Investimos em diversas tecnologias para poder trazer resultados cada vez melhores para vocês. Hoje nós estamos há um ano na nossa clínica nova, num ambiente que foi completamente pensado para o nosso paciente. Nós fizemos tudo de forma personalizada, pensando nos protocolos que nós atendemos na clínica. Tanto os protocolos capilares como também os protocolos de pele. Aqui nós cuidamos do paciente desde o primeiro fio de cabelo até a unha do pé. Pensando nisso, nós fizemos uma sala exclusiva de espar capilar. Nessa sala, nós pensamos num ambiente completamente aconchegante. Um céu estrelado para deixar o paciente mais relaxado. Uma maca de massagem, além do paciente que está sendo cuidado, fazendo seus tratamentos capilares, ele também tem oportunidade de relaxar um pouquinho aqui com a gente. Além disso, nós temos uma sala exclusiva de tecnologias. Tem o consultório da doutora Marina. Ela imprimiu toda a sua identidade, trazendo também uma inovação em diagnósticos de doenças de couro cabeludo, de pele, com o nosso PhotoFinder. Nós fizemos uma sala exclusiva de fotografia, porque tão importante quanto o diagnóstico é mostrar os resultados para vocês. Hoje a gente tem um ambiente muito mais agradável, muito mais personalizado e em 2024 tem coisa vindo por aí. Muitas novidades. Aguardamos por vocês. Estamos preparados para cuidar de você com muito carinho, muita atenção e muito amor. A nossa busca por melhorias é incessante e isso reflete diretamente nas tecnologias e em todos os tratamentos que nós temos aqui na clínica. Vocês já conhecem que a gente trabalha com o ultrassom microfocado e nós temos hoje o Ultraformer e o Liftera. E também temos a plataforma Etérea, que tem diversas possibilidades de tratamento e nós estamos sempre aprimorando também os protocolos. Hoje também nós temos a Ferrari dos lasers, que é o Fotona Laser. Com eles nós temos também infinitas possibilidades de tratamento. É uma nova tecnologia que veio para ficar e tem tido resultados inegáveis. E agora também nós temos como mais uma opção de tratamento capilar, a terapia regenerativa. Saiba mais sobre todas as nossas possibilidades de tratamento no nosso site www.marinabarleta.com.br e também acompanhe nas redes sociais. Este ano também eu tive a grande surpresa de estar grávida. Martina está chegando para 2024 e eu e Fernando estamos muito felizes de constituir a nossa família e vamos continuar atendendo vocês com o mesmo carinho de sempre. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo para todos vocês e a gente se vê em 2024.